Agora, você sabia que tem uma sala VIP que chama... Atitude? Não, Loud Bud. Loud Bud é uma outra sala VIP agora, outro programa. Temos o Loud Key, o Pride Press e o... Loud Deep e o Visa Airport Company. Dragon Pass? Hã? Dragon Pass? É, Dragon Pass, Visa Airport Company e Pride Pass. E o Loud Bud. O Loud Bud, ele já atua em alguns países e os cartões do Santander, por exemplo, America Express Gold Card, The Platinum Car, você pode se cadastrar a esse programa de salas VIPs do Loud Bud, pagando 25 dólares. E quem não tem os cartões parceiros, podem chegar a pagar 45 dólares, 49 dólares, dependendo da sala VIP, né? Pô! Então, é mais um que chegando aí, que é o Loud Bud, ele não é tão famoso como acontece aqui, mas o Visa Airport Company começou assim, né? Ninguém tinha, The 20 XP foi o primeiro a lançar, depois Banco Brasil, Bradesco e começou a andar, né? Muito legal. Que bom que tem, porque até onde eu sei, o Loud Key e o Pride Pass, eles são do mesmo grupo. É, o mesmo ano. Então, é bom que tenha uma competição, né? Porque aí, quem sabe, vai ser melhor pra gente. Foi bom o Guilherme ter falado isso daí, porque o Loud Key pulverizou, né? Qualquer banco emite o Loud Key, né? E depois ficou assim, um pouco seleto o Dragon Pass. De repente, eles descancaram de vez, né? Aí, hoje em dia, o mais seleto... E você vê o seleto é o Pride Pass. O Pride Pass. Quem é que tem Pride Pass? Dificilmente. É, você mesmo falou. É o 2 acesso no Amex de metal do Bradesco, o Centúrio do Bradesco está chegando, o Visa Infinity Corporativo, 5 milhões de movimentação. Todo mundo tem, né? Quem é que não tem? Quem é que não tem? Quem é que não tem? O Dragon Pass, elas estão mais cheias. Pega a Latam, por exemplo. A Dragon Pass está em peso lá dentro. A sala da Latam está em, assim, escândalo de gente, né? Acho que as duas únicas que são menos, gente, é o do Safra e da America Airlines. Mas a America Airlines não pode acessar, né? Não, nenhum. Só que a America Airlines, eu entrei lá quando eu fui, estava lotada. Estava louco. Estava lotada. Estou louco. Lotada. Quando eu fui para Nova York, eu fui nela, fui de America Airlines e não gostei, hein? Não é tão assim. Eu prefiro muito mais o Mastercard Black do que a sala da America Airlines. Nossa, e para quem tem cartão e consegue, quem tem cartão Black na Infinity, que tem acesso, é um diferencial incrível, cara, você ter acesso à sala VIP e àquilo. Eu tinha cartão Black já, antes de eu conhecer o Lê, né? E juro para vocês que eu não fazia a menor ideia que podia acessar a sala VIP, não sei se você quer, você viaja, fica naquela cadeira horrível do aeroporto, fica pagando 10, 15 reais em um cafezinho, entendeu? Aí você descobre esse mundo maravilhoso com uma pessoa que, cara, acho que todos vocês já sabem da humildade, inteligência e paciência que esse cara tem e me ajudou a conquistar, falar, cara, ó, Vision Infinite da Porto, Master Black também, mas hoje eu não trouxe, é, nossa, Unlimited Santander dobradinha. Dobradinha? Você sabe que vai ter que levar o pé dele, né? Exato. Aí temos o Gunique, né? E tem alguns outros cartões, o Ducks de Metal, é, tem o TPC do Bradesco, o Vision Infinite do Bradesco, que todos eles eu consegui mediante a, tirando o da Porto, tá? O resto foi tudo mediante a ensinamentos do Leandro do canal, entendeu? É um canal que tá aí sempre ajudando a gente, não cobra aqueles absurdos que a gente encontra no mercado, não cobra nada, exatamente, não cobra absolutamente nada, e... E essa é uma vida que você vai pro Dubai, conta aí pra galera. Ah, então, consegui através, né, de pontuação, o Leandro também avisando a gente aí dos benefícios de transferência, né, de pontuação, consegui 100% de bônus na transferência dos pontos do do meu cartão da Porto, e consegui comprar, é, quatro passagens daqui pra Catar, na melhor executiva do mundo, que é a Catar Airlines, né? Aí você fala assim, porra, Gui, você tá rica, hein? Catar Airlines, eu fui ver o valor da passagem. É baratinho, gente, uma passagezinha 63 mil reais. Quem é que não tem 63 mil reais? Todo mundo, todo mundo, tem 63 mil reais. E eu consegui através de pontuação, não é? E através de ensinamentos do Leandro, entendeu? Eu não paguei, lógico, isso aí nem tem, quem dera, se tivesse 63 mil reais pra pagar, entendeu? E graças a ensinamentos do Leandro, vou de Catar ano que vem, em maio, tá? E vou estar na melhor sala VIP de executiva do mundo, e tô vendo, também, se eu vou... Quem vai? Eu, Flávio, Márcia e a Júlia, que é a minha namorada, né? Não é uns quatro. Foi bastante ponto, mas valeu a pena, valeu a pena. Você falou que vai namorar, a namorada não sou eu? Ele vai comigo, gente. Namorada não, namorado. Exato. Ele já se auto-intitulou a mulher do relacionamento. Ele se auto-intitulou na minha relacionamento. Tem, vem que não tem, né? E o meu nome, vocês viram que ele não falou, né? É só o dele, o Flávio, né? Maravilha. Guilherme, vem cá. Eu vou explicar pra vocês, em alguns vídeos do canal, mas ele tirou uma passagem, chamado passagem com bilhete... Tabela fixa. Tabela fixa. É assim, gente. Tabela fixa, aqui no Brasil, nós temos algumas companhias. A Azul participa com tabela fixa, tá? A Latam também. E, geralmente, você é obrigado a ligar no Call Center, tá? E o que acontece? Tabela fixa, por exemplo, 50 mil pontos tabelados pela TAP. É 100 mil tabelados pela Latam. É 50 mil tabelados pela Azul, né? Só que você vai perder praticamente o dia, dois, três, uma semana pra conseguir. Porque as companhias aéreas, por mais que elas lançam essa campanha aí, esse programa de tabela fixa, eles não querem emitir. Então, você não vai encontrar uma pessoa falar assim que em 15 minutos conseguiu uma passagem tabela fixa. O Guilherme falou pra mim que ficou uma semana, 15 dias. Olha, eu fiquei uma semana e meia ligando e aí só me disseram, ah, problema de sistema, problema de sistema, problema de sistema. Aí, pra vocês terem uma ideia, alguns, acho que de vocês já devem ter tentado fazer isso, e aí alguns lugares dizem assim, ah, fala com a Latam Travel. É. Nem na Latam Travel, pagando 100 dólares, os caras não estavam conseguindo fazer. É assim, gente, ó, a tabela fixa, por exemplo, o Guilherme vai pro Catar, tabela fixa, 120 mil pontos. Então, se ele conseguir executiva, tabela fixa, pro Catar, com 120 mil pontos, ele vai viajar com 120 mil pontos. 120 mil pra ir, 120 mil pra voltar. Então, o Guilherme gastou 240 mil pontos pra Dubai, por exemplo, pra Catar, de executiva pela, a companhia aérea. Catar Airlines. Catar Airlines, tá? Na Azul, você também pode viajar, por exemplo, de tabela executiva, cabine executiva, pela Unite, por exemplo, né? Que faz parceria com a Azul. Então, assim, você pode ligar no Call Center e falar, eu quero viajar com a tabela fixa. O Guilherme você ligou lá e falou, como, Guilherme, pra eles aprenderem? Olha, pra eles, pra o atendente entender, você fala... Não, vamos falar, foi 15 dias, mas vamos direto naquele que te compreendeu, tá? O que te compreendeu, você falou o que pra ele? Vocês têm que pedir pra falar no setor chamado Dream Team, que é, a tradução no Brasil é, é, time dos sonhos, tá certo? Então, vocês têm que falar no setor de cadastro, login, Dream Team. Se a pessoa não entender o que você tá falando, porque eles não entendem muito bem o inglês, né? Então, como é... Não sei porque eles deram esse nome de Dream Team, se as pessoas não entendem, né? Você pede assim, eu quero emitir pontos pela parceira de vocês, tá? Porque se você falar na tabela fixa, o cara também não vai entender direito. Então, fala, eu quero emitir pontos pela parceira de vocês. Dois, entendeu? Aí o cara vai falar, ah, tá certo, senhor. Ah, senhor, não é nesse setor, eu vou estar te passando pro setor. Aí vai te passar pro setor, você espera ali uns dois minutos, atende uma pessoa e você fala, olha, eu tô querendo emitir uma passagem. Só que você tem que dizer, é pela parceira de vocês. Se você falar, quer emitir passagem, o cara vai dizer, não é aqui, senhor. Entendeu? Porque se você quer emitir passagem pela Latam, é no call center normal, tá certo? O que é pela tabela fixa é nesse Dream Team, tá? E aonde é que eu realmente consegui emitir? Pelo WhatsApp, tá? Eles demoram pra responder. Uns 50 anos, tá? Assim, há bastante tempo que a mulher demora pra responder. Mas eu acabei conseguindo fazer por lá, porque eu já tinha conseguido deixar selecionado a vaga, a reserva, pelo Telefone Call Center. Aí eu falei pelo WhatsApp, aí a atendente continuou me atendendo lá pelo WhatsApp. E fez tudo, eu tive que pagar, lógico, a taxa. A única questão que é insuportável, né, um deles é... A Catar, ela cobra uma taxa de combustível. Vocês acreditam nisso? Taxa de combustível? É. O cara te cobra R$1.100 de taxa de combustível, tá? R$1.100. Pra ir, R$1.100 pra voltar. Então você gastou R$2.000 e... R$2.200 cada pessoa, tá? Pra ir e voltar. Só que compensa, porque é aquilo que eu falei pra vocês. Se vocês entrarem no site da Catar, tá? E colocar São Paulo Doha executiva, você vai ver. R$63.000. Pela TAM é R$6.000. 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 R$6.000.